Olá galerinha do YouTube, aqui é o Fábio trazendo para vocês um vídeo diferente para o canal E bom galera, eu vou estar trazendo para vocês como baixar o Minecraft 0.13.1 Não, 0.13.0 Beauty 1 Galera, eu não recomendo muito baixar, sabe por que? Não tem pistão, não tem repetidor, não tem funil, não tem nada Só na 0.13.1 ou 0.2, não sei Mas é legal, tem redstone, tem redstone, tem, mas dá para pôr no chão, tem algumas coisas legalzinhas Então vamos lá, esse daqui não é 0.13, esse daqui que vocês estão vendo Esse daqui é 0.12.1, só porque eu uso ele, porque senão não vai dar para mim usar a minha textura Mas primeiro vocês vão baixar o Aptoide Pelo Google, vocês escrevem lá Aptoide APK Vou mostrar aqui, é, eu vou ligar meu Aptoide Ah, já vai tá Calma aí Deixa eu lá procurar Calma aí Essa daqui vai ser a página que eu vou deixar na descrição, tá galera Mas você vai ter que baixar o Aptoide Não, se bem que não galera Não abaixa o Aptoide galera É só você fazer isso galera Você clica no link da descrição E pronto Já vai ir direto para a página Vai ir para essa página aqui, deixa eu ir Calma Você vai ir nesse negócio aqui galera Você clica na descrição que vai ir nesse Nessa página aqui Você clica no primeiro galera Aí você me pergunta Mas Fábio Tá 0.12.3 Tá vendo esse Just Last Build 0.13.1 Você clica aí Eu não vou clicar que eu não quero baixar Não, vai, eu vou clicar Aí, você clica E espera Aí vai aí ó 0.13.1 O tamanho é 18 MB de 28 É confiável galera Não tem vírus Nenhum Aptoide Aí Então tá aí galera Eu não vou baixar Que eu já tenho um Então Fiquem com o vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal Adicionam os favoritos E até o próximo vídeo FUIS